Oi gente, esse aqui é o meu armário de ferramentas e eu quero mostrar pra vocês a bagunça que tá isso aqui então eu já vi que esse formato de prateleira não dá certo e eu resolvi dar uma mudada dentro desse armário mas vai deixar tudo organizado, não vai dar pra mostrar pra vocês o passo a passo porque nem eu sei ainda o que eu vou fazer mas depois que eu organizar isso aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz e como ficou legal, tá? Só pra constar, acho que é meia noite de sábado e eu resolvi fazer isso agora, tô até de pijama então vou trabalhar e só pra vocês verem a situação como está e claro, né? Eu tirei tudo o certo seria apenas pegar tudo, organizar e arrumar mas não eu resolvo pintar resolvo mudar totalmente e tá esta bagunça esse azul eu pintei com esta tinta PVA fosco azul turquesa é tinta de artesanato porque ela só tem 100ml mas eu queria esse azul, então usei na parede assim mesmo e olhem a situação disso aqui domingo, sei lá quatro horas da tarde eu acho e tá isso aí, gente Oi, gente! enfim depois de um domingo inteiro arrumando este armário eu consegui terminar acho que lá pela sei lá, uma hora da manhã de ontem então esse armário eu guardo as minhas ferramentas, né? e eu uso ele também como painel opa uso ele como painel uso ele como painel para minha TV então eu vou mostrar para vocês por dentro como que ficou vou mostrar para vocês o que eu fiz além de arrumar bem, vamos começar aqui por baixo aqui embaixo eu guardo as caixas de furadeira, lixadeira e caixas vazias, extensões, serra rolinhos de espuma, eu coloco etiqueta para para saber cada coisa aqui eu tenho quatro gaveteiros com várias coisas guardadas nessa aqui é lixa nessa aqui são fitas adesivas estou com preguiça de tirar isso para mostrar aqui está como cola quente e fio de nylon então, mas aqui só tem cola quente aqui eu guardava luvas vou ter que trocar etiqueta agora eu coloquei porta-retratos que eu não estou usando aqui alicates extras, martelos várias coisinhas várias coisinhas de uso de uso manual e aqui nesses gaveteiros pequenos eu guardo coisas de encanamento fitas isolantes e coisas para tomadas e telefones isso aqui está cheio de vasilhinhas plásticas aqui tem manuais folhas de impressão folhas de impressão, papel de impressão carbono carbono está aqui e coisa de encadernar e materiais diversos aqui eu guardo um monte de tranqueira ai nem vou mostrar socorro aqui coisas também que eu sempre estou precisando e aqui na verdade tudo isso aqui é um monte de tranqueira que eu vou guardando mas eu sei tudo onde está o plus do armário ficou para este organizador de ferramentas que eu fiz com o restinho do Eucatex perfurado ai gente amei isso porque ficou tudo bem organizadinho agora e eu resolvi pintar para ficar bem mais bonitinho então meus potinhos com pregos minhas caixinhas aqui tem bucha aqui tem pregos pregos de fenda e aqui tem pregos de estrela pregos não gente parafuso parafuso prego é aqui naquelas duas ali atrás são ilhoses ribite essas coisas nessas gavetinhas eu guardo ganchos tachinhas preguinhos pequenos cantoneiras pequenas nesses vidros eu guardo um monte de coisa um monte de coisinha que tem nesses vidros parafusos contas protetores buchas um monte de coisa uma prateleirinha isso aqui era uma gaveta e aí ficou super bacana adorei aqui nessa parede eu preguei essa madeira fiz umas prateleirinhas para guardar as coisas e ficarem tudo bem organizadinhas mas eu estou apaixonada arrima pelo meu meu negócio de 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 colocar chave de fenda como eu fiz peguei uma madeirinha furei ó a máquina fazendo barulho máquina chata furei para botar aqui isso aqui quem acompanha meus vídeos já sabe são os puxadores são os puxadores do closet que eu ganhei né ganhei não recebi vários e eu sempre estou usando para várias coisas e aí coloquei aqui pronto tudo muito fácil então foi trabalhoso passei o final de semana basicamente fazendo isso que eu comecei no sábado já de noite e passei o domingo inteiro fazendo isso me xingo mil vezes porque eu fico inventando essas coisas trabalhosas para o meu feriado mas depois o final compensa tudo então clica aí embaixo em gostei lembra de compartilhar o vídeo nas redes sociais e inscreve-se no canal tá bom ah e se tu tem snapchat me segue lá porque eu conto tudo antes de todo mundo é margaretess50 um beijinho para vocês e tchau que minha mão cansou beijo tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.